E aí rapaziada, beleza? Cara, vou fazer um vídeo aí falando sobre o japacanim O famoso corrupião d'água Dependendo da região, pra região você pode conhecer ele por outro nome, tá? Aqui eu conheço ele como corrupião d'água e japacanim Cara, basicamente a alimentação dele é inseto Ele dá muito foco, muita preferência ao inseto Logicamente que eventualmente ele deve comer algumas frutas de época Então você pode também incrementar frutas na alimentação dele Só que basicamente a alimentação dele em ambiente doméstico Vai ser ração estrusada e uma boa farinhada Só que como é um pássaro que dá muito foco ao inseto Você vai ter que manter inseto na dieta dele E que tipo de inseto você pode fornecer pra ele? Tenebro, barata headhunter, grilo, minhoca, cupim, inseto ciriri, bichinho de coco Sabe? Os insetos mais fáceis de você achar hoje pra comprar, pra fornecer pra sua ave É o Tenebro, é uma barata headhunter que geralmente vende em casa de ração E frutas, frutas também basicamente banana, goiaba, amora, manga Sabe? Bastante fruta de época que ele gosta bastante Você pode educá-lo também a comer uma verdura, uma folhade Tipo couve, almeirão, serralha, espinafre, pepino, gilóbio, rio verde A ração estusada vai ter que ser para pássaros que também come fruta e também come inseto Mesmo que ele seja um pássaro que dá muita preferência a inseto Uma boa ração de trinca-ferro, pássaro preto, sabiaco, roupião, tiê Vai servir muito bem pra essa ave também A mesma questão da farinhada Uma farinhada papa de ovo, uma CC2030 Uma farinhada insetos do trinca-ferro também serve bastante pra ele Então, cara, não tem muito segredo Outra coisa muito importante, rapaziada Geralmente é sempre bom você manter uma areia calcária Um osso de cima na gaiola, por quê? A areia calcária tem carvão ativado, tem casca de ostra, casca de ovo Que vai ajudar a calcificar a sua ave A areia ajuda na digestão dos alimentos Pra ele poder rolar a comida no papo No caso, na moela E conseguir fazer a digestão mais rápida dos alimentos E o osso de cima ajuda a molar o bico Ajuda a distrair ele Ajuda também a calcificar a sua ave Então, tudo isso vai ajudá-lo na muda de pena Então, rapaziada, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha Deixa o like pra ajudar o canal Valeu, falou e é nóis! E até a próxima